Aqui em Maceió, 69,6% das famílias estavam endividadas no mês de junho, segundo a pesquisa de endividamento e inadimplência do consumidor, divulgada nesta segunda-feira. Quanto à inadimplência, 21% das famílias estavam com contas atrasadas. O levantamento realizado pelo Instituto Fecomércio Alagoas, em parceria com a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, aponta que o orçamento doméstico tem sido impactado por constantes aumentos dos preços de produtos e serviços essenciais. Em números absolutos, 682 pessoas entraram para o grupo de endividados entre maio e junho. Em relação aos inadimplentes, o aumento foi de pouco mais de 500 pessoas. Do total de famílias endividadas aqui em Maceió, 86,8% delas comprometem entre 11% e 50% do salário com dívidas, quando o ideal é não ultrapassar o limite de 30%. Além disso, 61,1% das famílias que possuem dívidas comprometem entre 3 e 6 meses com compras parceladas ou financiamentos. Apesar dos números, os índices da capital alagoana estão abaixo da média nacional, que é de 77,3% de endividados e 28% de inadimplentes. Maceió, 85,9 mà, 100% de endividados por 100% dos casos com o som. T訪 h Grove